E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um videozinho maravilhoso. No videozinho de hoje vamos comprar iscas para pescar, teremos peixe frito, obviamente teremos pesca também, temos também camarãozinho com limão, aquele limãozinho gostoso que vocês adoram. Muita coisa divertida vai rolar por aqui hoje. Sem mais delongas, acompanha esse vídeo maravilhoso e vamos que vamos! Bora pra aventura. Abastecida no carro. A gente vai aproximadamente 40 minutos só de casa, é muito rápido, não dá tempo de nem cochilar. Chegou a hora de pegar algumas iscas vivas. Eu peguei 7,12, se eu ia pegar peixe também, mas não tinha peixinho, só tinha camarão, então 7,12 eu acho que já é o suficiente. E deu um total de 20 dólares. Bastante camarão para a chapa perder. Eu tenho 7,12. Cadê o peixe? Não tinha. Dá pra ir? Olha que lugar maravilhoso. É hora de bater um camarão e tentar pegar um peixinho, cara. Esse spear aqui é tudo cheio de peixe. Quando eu chego com a mão aqui, eles já começam a ficar doido, mano. Peguei. Pegou? Peguei. Com licença, senhora, vai comer esse peixe? Gostaria de fazer uma doação para a instituição pescoçudos.com? Enroscando um monte de pedra. Pegou. Não, é pedra? É tudo pedra. Peguei um também, cheio. Pegou? Não, é concha. Belisca e gruda uma concha. É porque eles vão para a pedra, mano. Vou botar um grandão. Olha, só volta a casca do camarão. Nem a cabeça volta. Vem, peixão, peixão, peixão. Ó, peguei um brutão aqui, ó. Grandão. Camarão, né? Vamos ver se o peixe brutão vem. Peguei. Tá esperando? Sai, chefe. Sai que eu peguei o peixe, chefe. Ó, ó, girimum. Peixinho bom. Mas bem magrinho. Peguei. Ó o tamanho que eu peguei. Aí sim, chefe. Que isso, chefe? A sardinha? Você faz ele de risco. É, mas com certeza. É. Se tem pequena, tem grande. Aí, bota no balde, porque essa aí não vai fazer de isca. Opa, pegou. Pegou, chefe? Eita, chefe. Esse é bom vermelho, chefe. Tira aí. É vermelho? É. Deixa eu dar medida, chefe. Mor, muito. A boca dele. Eu vi ele abocanhando o meu camarão. Tem que dar dez polegadas, chefe. Deu nove polegadas. É um pouquinho maior que isso aí, pode. Ó. Ah, escapou o grandão, velho. É assim mesmo. Aí, olha. Tá, puxa. Olha lá, a mãe pegou um. Ok, esse é um pin. Pegou um pin. Ai, mas ele regaça. Tem que segurar. Ah, não, não é. É uma pedra. Nossa, parece um peixe. Você fez um peixe, cara? Parece que tá batendo. Que tá batendo o peixe. Do nada a chuva. Ai, ai, ai. Agora aguardar. Já vai passar. E a gente volta a pescar. A chuva acabou. E aí, será que a gente consegue pegar mais um peixe? Ah, tem que conseguir, né? Precisamos pra quê? Pra gente fazer. Frito. Frito. Eles furam muito a mão. Tilápia fica no chinelo pra arder esses peixinhos. Estamos num lugar muito, muito, muito incrível. Eu e o chefinho. A chapa ficou ali no carro com o Zene. É um pier, cara. Muito, muito, muito interessante. É a primeira vez que eu venho aqui. E a gente tem um isque especial. Dá uma olhada. Olha o que tem na mão do chefinho. São caranguejinhos, cara. Olha. Grandes camarões. Tem alguns pequenos e tem uns muito grandes, ó. Exemplo esse. Olha o tamanho desse camarão. Ai, ele até morde. Olha a quantidade de americanos pescando aqui. Só pra vocês verem uma coisa. Olha isso. Lá na frente tem muito. Meu amigo do lado pegou alguma coisa. Ih, foi só eu ligar a câmera, por Deus. Dei azar. Pelo jeito era uma garupa. Ele soltou um bagre gigante aqui, ó. Olha lá. Esse é só a isca dele, ó. Isso é só o tamanho da isca. Você imagina o tamanho do peixe. Olha o tamanho da isca. Cara, isso aqui eu como fácil. Olha o tamanho. Perto da minha boca. E agora não bateu nada, não. É um ou outro que consegue fisgar algo. Quando o camarão, ele tá quase quieto. De repente ele começa a se bater demais, é porque tem peixe grande perto dele. Olha lá, olha lá. Ele nada sem parar, ó. E aí, será que tem pescador? É muito pescador aqui. Olha o tamanho do robalo. Então, vamos ver. Olha o tamanho da curvina que o cara pegou. Olha aí. Boa. Eu acho que bate uns 5 quilos. Não bate não, Cadê? Eu acho que não, né? Olha lá. Eu acho que não. Nossa, que água clarinha. Ô, pequenininho e nada. Olha o tamanho. Grande. Olha, achei uma isca artificial, ó. Não é nada. Alguém que teve medo. É. Não teve a minha coragem. Olha isso, é. O que é isso? Achei uma fita métrica também. Dá pra levar, ché? Dá pra levar? É, o que você acha? Põe no balde lá. Ô, amor, o que aconteceu com a tua vara? Estourou? O que que é? O que aconteceu com a tua vara? Ele pegou o passarinho gigante lá. E assim, enroscou? Aí enroscou nele. Eu tive que cortar a minha linha. Ah. Eu tenho que ir lá pegar as coisas pra preparar a outra. À noite, mais óbvio, sem o frito a gente nunca fica, não é verdade? É, hein? Vambora. E aí, cara? O que você achou da pesca? Achei muito legal. Mas não teve peixe grande, né, cara? É, não. Mas teve um peixe e muitos camarão que sobrou de isca. Vão fritar ou não? Pode. Vão fritar, ché? Aproveitar o que tem. Oi. É cristal, parece que é lindo. Oi. O importante, acima de tudo, é o frito. E é isso que vocês gostam? Então partiu fazer o frito com as iscas gigantescas que sobrou. Claro, um vermelhinho pra dar aquele toque especial. Vamos, que mano. Nossa senhora. Cara, meu Deus do céu, hein? Desfila agora, desfila. Nossa senhora. Vai, dá uma voltinha. Desfila. Tá linda, hein? Maravilhosa. Assim que está. Só parei pra ver o trem mesmo. Vambora. Ó mamãe, vamos aí ver o... Hum, tá dormindo. Vou tirar ela, vem, Dior. Mamãe, a gente. Nossa, cadê o chinelo, Vim? Papai, o que significa deadpool? Porque em inglês, eu sei que pool é piscina. Mas em inglês, o que é inglês? Traduz. O inglês é morto, piscina morta. Piscina parada, alguma coisa assim, sei lá, cara. Ele tá assim, ó. Ele é muito brincalhão. Ele é morto. Vamos, Twin. Que bonito. Eu estava dormindo. Ih, ela arranhou o olho, hein? Arranhou. Ih, aí, será que tem comida? Vamos comer de uma cidade. Bem doida. Lá na meiuca. Feijoada. Ai, meu Deus, eu amo. Feijão. Costalhinha de porco. Pãozinho. Mais pão. Batata frita. Que delícia. Linguiçinha. Banana frita. Batatinha. Olha isso aqui. Muito, muito, muito bom. Ai, vou tirar a barriga da miséria. É, vou. Claro que eu vou. Eu gosto. Glória da minha vida. Ó. Nossa Senhora. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha, olha, olha. Maravilhoso. Olha. Atendimento bom, a gente gosta e comida gostamos mais ainda. Muito, muito, muito bom. Vamos visitar agora uma loja de terror que tem aqui do lado do restaurante. Vai ver o que que eu tô comendo. Eita gota, velha. Será que eu quero ir, papai? Será que eu quero ir? Que isso, velho? Olha a bola com medo, mano. Que isso, cara? Olha isso, velho. Que isso? Que isso, velho? Assustar o cão, velho. Na moral... Oi, palhaço. Porra, tá de sacanagem, velho. Imagina se você tá na cama e de repente você vê um bebê desse? Se eu que sou adulto tem medo, imagine ele. Ó, pala, pala. Só ele tem medo. Lá, dança... Tem uma dança do Fortnite que é com uma coisa. É? As perucas. Ok, ok, ok. Talvez! Sabe qual que é isso? É, vem! Vem! Ah, essa aqui é aquela mulher lá, filha. É. Mama. Que mama, doido. Não é a mama. A Momo? Eu tenho muito medo desse bicho. É ela facinha. Olha essa das máscaras de coisas. Chewbacca, quando você toma... Olha o Frank Stoy, velho. Olha que doideira. Olha aquele que Jason, não é? É aquele cara lá da máscara lá que não assistiu aquele filme. É. Tem a serra também ali já. Ah, ah, ah! É isso. O que eu mais odeio, não gosto desse boneco. Varinha do Harry Potter. E aí, cara? Ficou com medo? É, fiquei. A loja é complicada, é sinistro, hein? Atenção, tropa. Peguei. Peguei, Diana. Vamos sim. Chegamos em casa. Vamos comer, cara. É um clique. É não, papai. É? Não é. Eu acho que é um bison clique, cara. Ele finge morto, ó. Aí, aí ele fica se fingindo de morto. Olha lá. Olha lá, viu? Querendo andar. Congelar um pouquinho o sol. A técnica para limpar o camarão, mantendo a estrutura dele. Você vem aqui no pescoço, ó. Ó. Olha lá. Sujeira dele. E agora ele já está limpo. Ah, que coisa linda. Nossa, que quentura. Muito quente. Muito, muito, muito quente. Ah, e o limão que eu amo, chefe? Nossa, uma banda só dá para o peixe inteiro. Sai, mosquito. Aqui é só meu. Ninguém mais tem esse direito. Vamos nesse. Vamos nesse. Nesse. Nossa. Olha o cheiro. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não foge do pai não. O pai vai comer você, hein? Não foge de mim não, que eu vou tacar o dente no seu estudo. Eita, ficou a casca ali. Ai. Pessoal, meu, caiu uma semente de um limão taiti ali. Deixa só a cabeça. Meu amigo. Hum, 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 hum. Melhor camarão da minha vida. Hum, hum. Nossa senhora. Acabei de falar que eu não ia comer. Vou arrancar as patinhas. Você vai machigar assim. Sim. É. Acabei de falar que eu não ia comer. Ela falou que eu não ia comer porque eu gravidei. Mas ninguém resiste. É muito bom. Ela tem que pegar uma corvina daquela lá, mano. Ai. Brinde. Um brinde de camarão. Espetacular, pô. E aí, gostaram do vídeo? Se divertiram? Rapaziada, não se esquece. Se inscreve no canal e deixa aquele likezinho maroto e maravilhoso. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. E lembre-se, é o Chefões sempre, moleque. Valeu, senhor. E aí, vamos lá.